TV Digitalks, estamos aqui no VTX Day, um evento que está bombando. Eu estou falando agora com o Eduardo Castro, ele é da Serasa Experian e a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eduardo, é o assunto do momento. Está todo mundo falando sobre transformação digital. Tem quem já conhece sobre isso e já está vivenciando isso na prática há bastante tempo e tem quem está iniciando esse processo todo. A Serasa já vem fazendo um trabalho muito bacana. Você comentou mesmo comigo do processo todo de internacionalização da marca, de vocês fazerem uma exploração toda que já começou lá atrás. E vocês estão olhando muito mais agora para o mercado, para os clientes, para os usuários. Eu gostaria que você explicasse esse novo momento da Serasa e como que vocês enxergam esse processo todo. Certo. É verdade. Então, a empresa está passando por um movimento de transformação digital interno. Ela foi adquirida, como você mencionou, há 10 anos atrás, por uma empresa internacional, por uma empresa inglesa. Então, isso fez com que a gente trouxesse uma nova gama de produtos, soluções e isso fez também com que a empresa se repensasse. Então, a gente está se transformando internamente. E a transformação digital, como você falou, é um movimento inevitável. Ela está acontecendo e a gente está sendo arrebatado por esse movimento. E a Serasa tem se transformado internamente, como eu falei, trazendo novas soluções, novos produtos que atendam novos mercados, não só os mercados tradicionais que a gente sempre atendeu. Nesse mesmo modelo, a gente também olha para o mercado e vê como a gente pode ajudar os nossos clientes e consumidores a participar deste momento de transformação digital. Então, a gente também está levando para o mercado a nossa expertise de dados, de tecnologia, de analytics e levando para o mercado soluções que façam com que os clientes consigam fazer este movimento dos canais presenciais para os canais online, para os canais digitais, de uma forma que eles atendam bem os consumidores, mas também garantam a saúde dos seus negócios. Bacana, muito bacana. Dentro desse processo, como solução, como serviços apresentados para o cliente e dados, é algo que é a grande referência e é o grande movimento onde a gente vai conseguir nos aproximar mais próximo dos usuários e consumidores. Como que vocês vêm ajudando as empresas hoje nesse processo? Fiquei sabendo de uns cases aí que estão impactando. Eu queria entender um pouquinho esse processo. Sim. Então, as empresas em geral, elas têm essa tentativa agora de se aproximar dos seus clientes e consumidores e de prover a esses clientes e consumidores experiências melhores. Essas experiências melhores, elas passam pela conveniência, pela agilidade, pela redução da burocracia. Então, dá para esse cliente ou para esse consumidor dessa empresa, independente se é uma pessoa física ou jurídica, uma sensação de que é fácil lidar com essa empresa, de que é fácil fazer uma transação com essa empresa e que você pode também se sentir seguro ao mesmo tempo. Então, a gente se encaixa muito bem nisso, porque a gente tem uma tradição muito grande de credibilidade, segurança, confiança de dados e a gente agregou novas soluções de plataformas, softwares, tecnologia, como eu mencionei, para ajudar esses consumidores. Então, por exemplo, uma empresa que tradicionalmente foi totalmente offline, foi uma empresa de canais presenciais, como um banco, uma instituição financeira ou até uma empresa de venda direta, uma empresa de varejo. Essas empresas, elas criando canais digitais, elas têm que se preocupar com toda a jornada do consumidor, desde o momento em que ele conhece essa empresa no mundo digital até o momento em que ele vai efetivamente realizar uma abertura de conta, uma transação e depois também manter a experiência desse consumidor boa ao longo desse relacionamento. Então, a gente trabalhou com algumas empresas, por exemplo, já em criação de canais digitais, em criação de tecnologia para esses canais digitais e até em apoiar essas empresas em remover antigos processos. Então, processos que antigamente, por exemplo, eram feitos em papel, processos que eram feitos através de canais presenciais, de centros de distribuição, de fornecedores presenciais, que agora podem ser feitos de uma forma muito mais otimizada, através de ferramentas, de plataformas digitais, que melhoram a experiência deste consumidor e melhoram muito e otimizam muito a experiência também da empresa dentro dela mesma. Então, as áreas de suporte da empresa têm uma experiência melhor em relação aos seus processos e aos seus consumidores. Legal. Dentro desse contexto ainda, eu quero que você me fale em números. Não precisa abrir qual é o case da empresa em si, mas eu achei muito interessante essa informação, até por questão de consciência, porque eu venho olhando muito para o mercado, conversando com muitas empresas, e a gente vê, quando a gente fala em transformação digital, ainda não existe uma consciência do que é realmente isso e o quanto ela pode promover de benefícios para dentro da empresa. Então, como você mencionou, de processos, de agilidade, de eficiência, muitas dessas coisas mudam a forma. Não é que elas deixam de existir, elas só mudam a forma de serem trabalhadas, tudo isso. Como que você vê isso? Nessa ajuda para as empresas, você consegue identificar que o que vocês estão trazendo de solução para ele pode impactar muito mais coisas do que eles foram até vocês buscarem? Com certeza. Esse case que você mencionou é um case que está divulgado, está na mídia, é um case da Avon, que a gente fez a transformação digital do cadastro de revendedoras. Esse, para mim, é um case emblemático porque ele impacta o mundo, ele não impacta só a empresa, nem só os consumidores. Então, as revendedoras da Avon, por exemplo, elas faziam todo o seu cadastro por papel, isso fazia com que empreendedoras esperassem mais tempo para ter o seu próprio negócio. É assim que a gente pode traduzir. Então, são pessoas que queriam ter o seu próprio negócio, queriam ter uma renda adicional, que é esse canal de venda direta, que essas empresas de beleza fazem. E elas esperavam dias para ter um cadastro concluído porque elas mandavam os seus documentos por papel, um processo extremamente lento e um processo extremamente não sustentável. Então, a gente transformou isso através da criação de um aplicativo, por exemplo, no caso da Avon, um aplicativo para essas revendedoras se cadastrarem. As revendedoras agora, elas se cadastram em todo o Brasil através de um app. Nesse app, elas colocam todos os dados, enviam todos os documentos e agora, ao invés de esperar dias para ser uma revendedora Avon e poder ter seu próprio negócio, elas esperam horas. Com isso, a empresa do lado dela, ela reduziu muitos processos e muitos custos. Então, além de dar uma experiência melhor para a revendedora dela, que no caso da Avon não deixa de ser uma cliente, porque é uma cliente interna da empresa, é a primeira cliente da empresa que depois vai revender a empresa para os seus consumidores finais, além dessa experiência melhor, a empresa teve uma grande economia de custos, uma economia com fornecedores e tornou o processo sustentável. Então, enquanto antes a empresa gastava 20 toneladas de papel por ano para fazer esse tipo de processo, agora ela não gasta mais porque ela faz o processo totalmente digital. Então, eu acho que a grande sacada da transformação digital também é você tentar fazer o ecossistema se beneficiar. Então, você faz o consumidor final se beneficiar, porque ele tem uma experiência melhor, mais fluida, mais transparente, mais ágil. Você faz o seu colaborador dentro da sua empresa se beneficiar, com processos melhores, entendendo o que ele está fazendo melhor para o mundo, do que ele está conseguindo otimizar o trabalho dele e não fazer trabalhos burocráticos, que não faz mais sentido fazer. E o próprio ecossistema como um todo se beneficia. A sua marca fica mais bem reconhecida no mercado, isso gera um ótimo ganho de reputação. A sua marca gera tanto mais fidelidade com o consumidor, quanto mais uma imagem melhor vista no mercado a partir do momento que ela vai para esse caminho do digital. Como a gente falou aqui, é um movimento inevitável, ele é bom para todo mundo, ele tem prós e contras, como qualquer outra, as empresas só têm que se preparar. Ótimo, bacana. Vocês, como Serasa, devem estar olhando muito para as tendências também de mercado e o movimento está muito forte dentro do varejo, dentro das empresas. O que vocês consideram como os próximos passos, como tendência tanto para os clientes de vocês ou até mesmo como desafios para vocês também como Serasa? Acho que a grande tendência, quando a gente olha o mercado do varejo, olhando nessa ótica de dados que a gente olha muito de perto, a grande tendência é a conexão do mundo online e do mundo offline. Todas as empresas, mesmo as empresas que surgiram online, que surgiram digitais, elas já vêm reconhecidamente dizendo que o melhor modelo é a conexão do mundo online com o offline. Então, mesmo que você tenha um e-commerce, que você tenha um canal digital da sua empresa, esse canal se torna mais forte quando você também consegue conectar com o consumidor no canal presencial. Então, por exemplo, conectar um consumidor de um banco na agência e no app, conectar um consumidor de um varejo no e-commerce e quando ele vai na sua loja também, porque as lojas físicas não vão deixar de existir. Então, a tendência que a gente vê para o mercado do varejo é a conexão do mundo online com o offline. A gente, olhando esse mercado, a gente entende que a gente pode apoiar muito na conexão dos dados. Conectar o mundo online com o mundo offline em termos de conhecer aquele cliente, aquele consumidor, saber que aquele consumidor que está entrando na sua loja é o mesmo consumidor que acessou o seu site 30 dias atrás, que fez uma compra ou que olhou algum produto e não concluiu a compra, é chave. Isso é muito difícil ainda hoje. Os dados offline e online, eles são extremamente fragmentados no mercado, existem várias fontes de dados, mas o consumidor hoje, ele busca muita personalização. Então, o consumidor, ele não quer uma experiência igual para todo mundo, ele quer uma experiência personalizada. Então, ele quer chegar na sua loja e saber que você sabe que ele foi no seu site, que ele é um consumidor fiel, que ele está voltando, que ele não está indo pela primeira vez e ele quer ser tratado diferente por isso. Então, acho que a grande sacada das empresas, principalmente de varejo, vai ser a conexão desses dados. Quando as empresas conseguirem conectar através de plataformas, através de experiências melhores, como a gente falou, os dados do mundo offline com o mundo online, essas empresas, elas vão se destacar em relação às empresas que estão só se digitalizando. Que criar um canal digital não significa se digitalizar. É muito mais do que isso. Ótimo. Maravilha. Muito obrigada, Eduardo, pela sua colaboração. Obrigado a você. Espero que o evento seja um sucesso para vocês. TV Digital, que continua por aqui. Obrigado.